Você sabe por que não é recomendado o gestante dormir do lado direito? Bom, nós gestantes sabemos o quanto é difícil achar uma posição cômoda que nos agrade durante a noite, ainda mais não tá com barrigão, né? Ainda no início já é um pouquinho complicado, mas conforme a barriga vai crescendo, vai ficando cada vez pior. E além de tudo também aquela vontade de fazer xixi toda hora, que você tem que montar toda hora pra fazer xixi. E também fora o tempo que perdemos, né? Virando pra cá, pra lá, tentando achar uma posição que seja favorável e que nos deixe confortável. Bom, estudos mostram que quem gestante que dorme do lado direito tem duas vezes mais chances de ter morte prematura do bebê, o que é algo muito sério. A melhor posição pra você dormir é do lado esquerdo, do lado do coração. Bom, o que acontece quando nós dormimos do lado direito, no caso da gestante? Quando nós dormimos do lado direito, o peso do útero cai sobre uma veia que chama cava, que é a veia que transmite sangue pro bebê. Ou seja, é muito perigoso. E não só dormir do lado direito que acontece isso, dormir também de barriga pra cima, porque o peso do útero do bebê cai sobre nossos órgãos aqui e em cima da veia que passa o sangue e transmite o sangue pro bebê. E no caso da gestante, além de ser muito desconfortável dormir do lado direito, porque você sente o peso, você sente... Bom, estudos dizem que é muito desconfortável. Mas o que acontece, uma dica que eu posso dar pra vocês, se vocês não conseguirem dormir do lado esquerdo, que é o lado do coração, coloca dois travesseiros, né, quando você for deitar de barriga pra cima, no caso, mas com o tronco elevado, como se você estivesse quase sentada. Essa é uma dica pra vocês, no caso de quem não consegue dormir do lado esquerdo, que é o lado correto. Não que dormir nessa posição não vai... Não vai colocar peso sobre essa veia, porém não vai colocar o peso completamente, no caso de que ele consegue dormir do lado esquerdo. Mas também não se preocupe, se você acordar à noite e perceber que você tá dormindo do lado direito, mas assim que perceber que você tá dormindo desse lado, troque, vira pro lado correto, pro lado esquerdo, já confundi, esquerdo e direito, mas vire pro lado esquerdo, que é o lado correto, ou se não, né, dois travesseirinhos, você pode também comprar almofadas e colocar no meio da perna, no meio da coluna, onde você se sentir confortável, desde que não seja totalmente deitada de barriga pra cima, desde que não seja do lado direito. Bom, essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado, se você gostou deixa aquele like, se inscreva aqui no canal, e pra tá recebendo todas as dicas que eu postar, e quem é inscrito, assiste primeiro. Um beijo no coração de vocês, tchau! Tchau!